Estamos no ar com mais um Pode Proziar. Hoje nós vamos falar sobre geração de emprego, sobre oportunidade. Então atenção você que está precisando de emprego, está precisando de se reciclar, ou você empresário que está precisando de gente para trabalhar para você. Vamos conversar hoje com o secretário da retomada, César Moura, que está conosco aqui no nosso Pode Proziar e vai falar um pouquinho sobre essa criação de empregos. Vamos começar, secretário, obrigada pela participação aqui conosco, falando sobre a Central Mais Empregos, que foi criada justamente para fazer essa ponte entre empregado e empregador. Isso, a nossa ideia é realmente fazer esse link entre eles. Nós temos muitas vagas de emprego, a gente esperava essa crescente na economia pós-pandemia e realmente essa crescente veio, só que a gente precisa ocupar. A gente lembra que o Estado de Goiás tem um problema histórico de falta de qualificação profissional. Então nós criamos essa central com tudo, com o local para a empresa fazer entrevista, com o curso de qualificação profissional gratuito, com chancela da Universidade Federal. Então assim, aquela pequena desculpa do dia a dia que nos atrapalha ir atrás do nosso emprego, hoje a gente consegue lá. Falta documento? Vem que a gente vai fazer seu documento na hora, sua carteira de trabalho. Não sei fazer um currículo? Vem aqui, a gente imprime seu currículo, ajuda. E se você está com muita dificuldade até de locomoção, às vezes tem filhos pequenos, liga na ouvidoria social da nossa primeira-dama e a nossa equipe vai até você, realmente porque nós precisamos ocupar essas vagas para continuar a crescer a nossa economia do Estado. Nós temos os dois extremos, né? Nós temos muitas pessoas desempregadas e nós temos muitas empresas precisando de ocupar a vaga, né? Precisando de funcionários. O que está acontecendo, secretário? Na hora que ou essas pessoas não querem a vaga ou na hora que chegam não estão devidamente qualificadas para essa vaga? Isso. O problema de qualificação é muito sério hoje. A gente faz o possível para poder abrir essas vagas, para poder ocupar essas vagas todas no mercado, mas é um problema histórico, né? A gente tem que fazer uma correções. Então o que a gente, até para não ficar naquela questão se a pessoa quer ou não quer, se ela prefere ficar às vezes só com benefício social do que vir buscar a vaga, a gente tenta ocupar essas desculpas do dia a dia que nos impedem. Então se falta qualificação você vai encontrar aqui. Se ter dificuldade sua, a gente tem que entender que as pessoas às vezes não têm o vale transporte para ir nas entrevistas. Então por isso que essa demanda para trazer as empresas para ficar no local lá e fazer entrevista. E outro, o Cine hoje é um robô, né? É um sisteminha. Então às vezes você não direciona para todas as vagas que você quer. Então quando as empresas vão lá para a central, nossa central do Mais Emprego, no centro de Goiânia, mesmo que eu não seja direcionada para a vaga daquela empresa, eu posso ir fazer entrevista. Então a gente acaba tendo uma opção a mais. E a assertividade dessas conclusões de vagas, quando a empresa está lá no posto de atendimento ou está conosco nos ferões de emprego, é muito maior. É diferente. Vocês perceberam inclusive a necessidade da criação dessa central quando realizaram os mutirões e perceberam que funcionou. Então hoje em Goiânia existe essa central, né? Que foi criada recentemente. É uma central fixa em Goiânia, mas em todas as cidades do Estado vocês continuam girando com esse mutirão ali da criação de emprego, né? Isso. Semana passada estivemos em Barro Alto, essa semana estamos em Umas. Então esse trabalho continua. E essa solução a gente surgiu no Feirão de Emprego da Praça Cívica, onde nós levamos 64 empresas para fazer entrevista. E foi case de indústrias que estão com a planta parada, lojas de alimentação e shopping que estavam paradas sem nenhum funcionário. Então chega um desespero. Você monta uma loja, você está com a estrutura pronta e não tem a mão de obra. Então esse é um trabalho que está afetando até o crescimento econômico do Estado. Então o Estado está com números bons, números do PIB crescendo, mas se nós não ocuparmos essas vagas, as pessoas não vierem, entenderem que ela não perde o benefício social de imediato, espera-se ela se estabilizar no emprego, as pessoas têm que vir ocupar, senão nós não teremos receita, não teremos renda para continuar fazendo esse apoio, essas transferências de renda para quem realmente está precisando. Então quer dizer, a pessoa que estiver procurando emprego, né? Ela pode ir até a central, vou te pedir para que o senhor fale onde que fica a central, como que essas pessoas podem chegar até lá. Porque às vezes, antes de ir, a pessoa quer saber, né? É básico sempre levar o documento pessoal, né? Se você tiver carteira de trabalho, já levar, mas tem gente que já quer antes saber algumas informações. Se tem um telefone para contato, se tem um site, onde que fica, para a gente orientar essas pessoas a irem lá para procurar o emprego. Isso, a central nossa é na Avenida Araguais, esquina com a 15, redes sociais, Secretaria da Retomada, você pode colocar nas principais redes sociais, a Secretaria está lá e a gente responde essas ações para vocês, de todos que estão precisando. Leva os documentos básicos, mas naquela situação, está faltando um documento, não se pegue a isso. Lá tem uma estrutura para a gente poder buscar a sua documentação. Se a gente tiver dificuldade para tirar algum documento do registro civil, a equipe vai te encaminhar até a SEDES, que fica lá do lado também, para poder sair essa documentação. E aquela questão, eu falo, não se apegue nessa desculpa nossa do dia a dia. Dê uma oportunidade para ir lá, de mudar a sua realidade. E lembre, todos são com carteira assinada. A gente esqueceu um pouco, Manuela, de quais são os benefícios da carteira assinada. E tem muito benefício. Nós temos indústrias em Anapos que os benefícios sociais são maiores do que o próprio rendimento do salário. Então, venha buscar. Algumas pessoas não querem pegar nem a carta, porque tem medo de pegar a carta de encaminhamento, Manuela, eu vou perder o benefício só de eu pegar a carta de entrevista. Não perde o benefício, nem com a carta, nem depois de contratado. O Estado e o Governo Federal estão pensando de uma forma, desde o ano passado, de como você se estruturar. É como se fosse uma incubadora. Você precisa saber viver fora do benefício fiscal e benefício social e você tem que ter uma porta de saída. O que nós estamos no Mais Emprego é dando um espaço para você conseguir seu emprego ou empreender. Vem procurar a Secretaria da Retomada. E as empresas, secretário? Porque a gente está falando para o público, eu imagino que seja a grande maioria, né? Dos que estão ali sem o emprego garantido. Secretário falando dos benefícios da carteira assinada. A gente tem que levar muito em consideração isso. No seu emprego, por exemplo, você tem um auxílio de Vale Transporte, um auxílio de Vale Alimentação, um auxílio de plano de saúde, um auxílio de creche. Soma tudo isso. Tudo isso faz parte do salário, né, secretário? É preciso pensar. Porque às vezes você sai e fala, ah, não, mas eu vou sair, eu pago por fora. Fica muito mais caro, né? E sem contar na instabilidade, você ter o décimo terceiro, de você ter as férias, de se você tiver um acidente, né, você, um problema de saúde, você se afastar, né? Embasado e amparado, né? Então isso é muito importante. Mas além de falar com esse público também, a Central conversa e beneficia também as empresas. Então de que maneira que as empresas podem participar? Por exemplo, é só uma empresa a cada semana ou não? Pode ter várias empresas simultaneamente, né? É, hoje nós estamos com duas salas de atendimento das entrevistas para as empresas. Qualquer empresário que tiver vaga vai lá. Se ele quiser construir, mano, o curso de qualificação da forma que atenda as demandas dele, nós fazemos o curso sem custo para a empresa. Nosso único compromisso é você contratar o trabalhador goiano. Essa é a nossa única exigência que a gente faz. Então a empresa vai para lá, pode buscar trazer a nossa vaga, a gente faz o curso. Se tiver uma máquina, a gente está em Vianópolis essa semana, um curso específico da máquina, que é uma indústria processadora de tomate. A gente fez o curso específico de uma máquina dela, são 90 vagas imediatas. Aí vocês pensam o desespero também do lado do produtor. Dia 1º de julho começa a chegar a produção de tomate nessa fábrica. E não tem mão de obra. Tem que ter essas 90 pessoas lá. Então a gente estima hoje, no estado de Goiás, mais de 200 mil vagas abertas de emprego. E a gente tem, em estudos, mais de 300 mil pessoas desempregadas no estado. Então, assim, o problema pode ser bem menor do que a gente está passando. Mas a gente precisa vir e precisa entender. Você não perde, eu volto a repetir, você não perde o seu benefício social se você começar a trabalhar. E a empresa também não tem essa dificuldade. Não vai ter custo nenhum o local, a nossa unidade é no centro, todo mundo chega fácil. E se ele precisar de uma busca ativa, a gente faz busca ativa em bairros. A gente já teve na região noroeste que tinha vagas, tinha 200 vagas específicas. Fizemos uma ação lá específica para as pessoas do bairro ocuparem essas vagas, que a gente sabe que é mais fácil, o transporte, a locomoção. Então a gente está buscando isso. A gente sabe das dificuldades, mas a gente tenta se apegar nas dificuldades reais das pessoas e não se apegar naquela questão da desculpa dela não querer ou não. Essa questão que o senhor citou da qualificação, isso é muito importante. Porque, no geral, a empresa, quando ela busca um profissional qualificado, às vezes ela até fornece o curso, né? Ela tem ali um profissional já que vai dar aquela experiência, vai dar aquele curso, vai dar aquela orientação. Mas quando não tem, o Estado, gente, eu vou até usar esse termo, o Estado banca isso, porque o Estado está disponibilizando profissionais da UFG, pesquisas da UFG, para poder qualificar esses trabalhadores, seja em qual for a área. O secretário está falando para mim que, recentemente, uma empresa precisou de pessoas que tivessem conhecimento de... Excel avançado. Excel avançado. Às vezes a gente tem do básico, né? Eu confesso que eu tenho do básico ali, né? Não é uma coisa que eu uso muito. Então, assim, não, eu preciso de um avançado. E aí, vocês, a secretaria, o Estado, por meio da secretaria, forneceu o curso. Foi uma indústria em Anápolis, né? Eles tinham 22 vagas abertas, para ser bem exato nela. A gente inscreveu 50 pessoas que estão terminando o curso, acho que semana que vem, se não me engano. E dessas 50, 40 já foram contratados. Então, assim, a empresa tinha a expectativa de contratar 25 perante a qualificação, com a pessoa e esse curso a gente deu em loco na indústria, né? Então, a pessoa, o administrador do RH lá vendo as pessoas, já chamou mais do que tinha aberto de vaga. Então, a oportunidade está aí para as pessoas virem e buscar. Mas nós precisamos desse feedback do empresário também, né, Manuela? O que eu preciso? O que eu preciso daquela? Às vezes eu estou precisando de uma pessoa que saiba trabalhar em rede social, numa venda. Vem, a gente faz o curso. A gente esteve em Jaraguá há duas semanas e a maior demanda que eles tiveram lá, que eles queriam qualificar as pessoas no nível de propaganda de rede social, porque eles estavam contratando agências de Goiânia e eles queriam que esse dinheiro ficasse, né, Jaraguá? Então, nós fizemos o curso. Outra demanda que Jaraguá me assustou é na área de manutenção de máquina de costura. É um polo fortíssimo de confecção. Tínhamos quatro profissionais lá, só nesse mercado, que não atende a demanda. Fizemos o curso lá para poder aumentar, porque tinha indústria que ficava parada lá, indústria de confecção parada, porque não tinha a mão de obra. Eu acho que isso é uma estratégia muito inteligente do governo, secretário. Eu parabenizo muito a secretaria, o governo, por isso, porque é uma estratégia inteligente de gerar emprego, de movimentar a economia do Estado, porque é isso, assim, às vezes, se não tem um profissional capacitado, a gente tende a buscar fora, né? Você pensar em São Paulo tem gente qualificada, em Minas. Não, nós temos aqui. Às vezes, tem pessoas que têm capacidade para isso, só precisa daquele empurrãozinho. Então, assim, às vezes, a gente promovendo esse tipo de iniciativa, esse tipo de ação, a gente reacende a economia, né? Porque, é claro, nós viemos de um processo pós-pandemia muito pesado para todo mundo. Muita gente viu as vantagens de se trabalhar por conta própria. Até isso, também, a central incentiva, aquela pessoa que quer empreender. Isso, é um espaço para você entrar desempregado, ser empregado ou empreendedor. Aí, eu quero trabalhar na área de marcenaria. Temos curso de qualificação de marcenaria e, se você for do Cade Único, você recebe até 5 mil reais para montar o seu negócio. Aí, eu quero trabalhar com bolo de pote em casa, doces, biscoitos, pizza, o que quiser em casa. Porque tem muitas pessoas que não conseguem sair, tem filhos pequenos, tem que empreender em casa. Então, a gente dá toda a orientação, ajuda a montar o MEI e damos o crédito social para quem for do Cade Único. Quem não for do Cade Único também recebe um crédito. Pode, aí pega emprestado, 5 mil reais, sem juros ou sem aval. Aí, só colocando a diferença, as transferências de renda da Secretaria da Retomada são sempre vinculadas a você se qualificar ou a você empreender. Então, se você também quer se qualificar, você pode falar assim, secretário, estou com dificuldade porque eu não tenho aquela segurança alimentar. Você estiver no Cade Único, pode solicitar, você recebe 250 reais, 250 reais por mês para poder manter sua segurança alimentar durante o curso de qualificação. E um outro diferencial que só acontece no estado de Goiás, que tanto o dinheiro do crédito social como da Bolsa de Qualificação, até como Mães de Goiás, aqueles outros trabalhos, só pode ser gasto no bairro ou na cidade. A gente força o desenvolvimento regional para poder aquecer essa economia que foi tão afetada. Durante a pandemia, onde a economia local é fraca, o efeito foi maior. Então, a gente quer fortalecer essa economia e eu acho que o nosso governador teve essa visão de pequenas ações, se você somar uma outra política pública junto com uma ação de transferência de renda, a gente fortaleceu. Então, aquele pequeno comércio do seu bairro, meu cartãozinho Mães de Goiás, só vai funcionar lá. É, e isso é muito interessante para a gente realmente movimentar isso, né? Os pequenos pontos, os pequenos bairros, porque a gente sabe que nos grandes polos já existe essa economia, né? O secretário, hoje, qual que é a nossa realidade hoje? O que a gente tem de vaga disponível? Eu sei que ainda está muito no começo, né? A central fixa ali, mas a gente já dá, eu não posso dizer, te perguntar a respeito de geração de emprego já o que já foi, porque eu sei que até depende de um período de avaliação e tudo, mas o que já foi de encaminhamento até agora? Nós encaminhamos mais de 700 pessoas de semana passada para cá. E um outro número que é importante para a gente falar. Quando a gente começou esse trabalho da Secretaria da Retomada, que foi salvar as pequenas empresas, porque a pequena empresa não é porque a gente é apaixonada, não é porque 94% da mão de obra do país está em pequenas empresas. Então, nós salvamos elas, por isso que é esse norte que a gente puxa sempre salvar essa pequena empresa do bairro, de todo, onde é o primeiro emprego, às vezes eu moro lá, vai ter. Então, esse foco nosso é para poder sair essa movimentação econômica nossa. Então, procure nossa central de vagas lá, para empreender, para procurar a vaga de emprego, gente, vamos lá. A equipe está toda para poder te atender, a equipe treinada para poder tirar todas as suas dúvidas. E a gente está na rede social, Manu, o que precisar. Secretário, não tem meu curso, não tem aquele, minha vaga é essa, vem aqui. E a gente, só na adial, vai nos entregar amanhã, na Secretaria da Retomada, mais 2.300 vagas direta de contratação nos últimos dias. Então, a gente espera cada vez mais. Mesmo para quem não tem experiência nenhuma também, né? Sem qualificação, sem experiência. A empresa quer qualificar, que às vezes ela até prefere, né, Manu? Ela não vem com alguns vícios de outro trabalho para colocar. Então, a gente está disposto para atender todo mundo lá. Está ali para todo mundo se beneficiar. O pequeno, o empreendedor, o empregado, o empregador, vai todo mundo, se Deus quiser sair, empregado e movimentando a economia do Estado. Secretário, então, César Moura, Secretário da Retomada, obrigada pela participação aqui conosco. Obrigada pela entrevista e, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado, a gente está à disposição de vocês, sempre precisar. E obrigado pelo espaço, a gente precisa levar a informação para as pessoas. Este foi mais um Pode Frosear. E aí